Na zona rural de Manhoaçu, um rapaz de 20 anos, ele morreu em um acidente na BR-116, região de Vila de Fátima. De acordo com as informações, João Vitor Rosa, ele conduziu uma moto quando perdeu o controle da direção e caiu em uma curva, né? A moto saiu chiando pelo asfalto e o rapaz foi atropelado por uma carreta que seguia sentido contrário. Aí... é cruel, né? É cruel. O policial rodoviário federal, Tadeu Lima, ele estava na sua ocorrência e vai contar detalhes pra gente aqui. O condutor da motocicleta, ele fez uma curva, perdeu o controle e aí ele caiu, mas caiu invadindo a contramão de direção. O condutor da carreta tentou desviar, mas acabou passando o eixo traseiro em cima do condutor e ele veio a óbito no local. O trânsito sempre exige uma tensão, né? E principalmente quando acontece algo adverso, assim, né? Algum problema que ajuda a aumentar o risco. Então sempre que começar a chover, os condutores devem ter o máximo de cautela, devem reduzir a velocidade bastante. Reduzir bastante, né? Alguém diz reduzir por dois ou por três, né? Tá a 60, vai a 20. É, porque com água e junta com o óleo que cai na pista, a pista fica completamente escorregadia, né? E a motocicleta já é um veículo que exige equilíbrio, né? Dependendo do jeito, ponto de frenagem, às vezes freia só o freio dianteiro ou o traseiro isoladamente, aí a moto vai, né? Agradecer o Jailton aí do Portal Caparol. Obrigado pela parceria, viu, meu irmão?